Olha, meus amigos, eu não quero botar fogo no parquinho, mas sou obrigado, por dever de ofício, a comentar o que está rolando hoje nos bastidores do Corinthians. Corinthians que, como eu tenho dito, não vai cair e, com essa vitória sobre o Palmeiras, consolidou a sua melhor posição na tabela, depois de uma luta incrível e a torcida humilhada, sendo gozada pelos adversários, muita tiração de sarro, muito meme na internet, Corinthians não vai cair. Mas o que eu soube nos bastidores da política corintiana é que o Conselho continua trabalhando e já teria provas contundentes contra o presidente do Corinthians e, por isso, só não tomou uma atitude para não agitar um ambiente que ainda não está totalmente amenizado. O Corinthians vivia, claro, que uma fase mais perigosa, mais tenebrosa, mais tenebrosa de jatinho do Depay, tem despesas realmente incompreensíveis, contratação de mais de 100 funcionários, muitos deles ligados ao presidente Augusto Mello e aos seus parentes, enfim. Além dos problemas daquela bete lá, aquele rolo todo, enfim. Então, pode crer que mais algumas semanas ou alguns dias teremos novidades do Conselho e ele será convocado, a situação será decidida e julgada, vai para o Conselho de Sócios e eu acho que a cabeça do Augusto Mello vai rolar, independente do time ter se safado do rebaixamento.